Muito bom, Leanderson. Tudo bom, Leanderson? Eu tive anafilaxia, anestesia durante uma cirurgia. Qual exame posso fazer para detectar essa alergia? E quais os riscos nesses exames para detectar alergia a esse medicamento? Então, Leanderson, realmente anafilaxia durante uma cirurgia é muito difícil de você tentar fazer o diagnóstico, até porque o paciente está num momento muito particular, ele está sedado, ele está entubado, muitas das vezes ele está sendo monitorado e que de certa forma não dá aqueles sinais clássicos de anafilaxia que nós estamos acostumados a ver, que seria justamente a falta de ar, a tosse, eventualmente pode dar uma urticária gigante, mas ou seja, não dá muito para a gente ver com detalhamento todos aqueles sinais clássicos de anafilaxia, por isso que o nosso médico que fica responsável pela cirurgia, que é o anestesista, ele precisa estar muito familiarizado com essas possibilidades e consequentemente entender se o paciente, com os parâmetros que ele está avaliando, se esse paciente então ele teria a chance de desenvolver uma anafilaxia ou não. O exame que é feito no momento da anafilaxia que confirma o diagnóstico e que o anestesista pode pedir é o teste da triptase, a triptase ela aumenta logo após o início de reações anafiláticas ou logo após o início de reações urticariformes, mesmo não vindo a desenvolver a anafilaxia. Então a triptase é um exame de sangue que é levado diretamente, então se o paciente tem uma triptase elevada que foi colhido pelo médico anestesista, anestesiologista e foi avaliado durante o procedimento cirúrgico, aí sim a gente pode confirmar que aquele paciente teve uma anafilaxia. Agora, confirmar o que ele teve anafilaxia? Esse é o grande problema, né? Até porque muitas das vezes o paciente, ele utiliza vários tipos de medicamentos, ele utiliza não somente os anestésicos, ele pode utilizar um analgésico, ele pode utilizar um indutor do sono, ele pode utilizar vários tipos de remédios ali durante o procedimento. Então nesse caso, você teria que fazer então um teste de provocação, né? A gente avaliar quais seriam aqueles remédios que estatisticamente são os mais comuns e tentar provocar aquele remédio em você, mas provocar mediante supervisão médica e também numa unidade de alta complexidade. Você precisa ir numa unidade de alta complexidade, por sua vez, que trabalha com alergia e fazer a provocação daquela medicação em concentrações e diluições progressivas, ou seja, você não vai fazer, lógico, a medicação da sua concentração total. Você vai primeiro receber uma fórmula diluída e, consequentemente, aquela fórmula diluída, ela vai, então, sendo introduzida progressivamente em você. Em relação ao risco que você teria, realmente é um procedimento que tem seus riscos. Por isso que ele precisa ser feito numa unidade de alta complexidade, uma unidade realmente onde você consiga ter toda uma equipe para reverter você, caso você desenvolva uma anaflaxia ali no momento, tá? E também não só a equipe, mas também ter toda a infraestrutura para recebê-lo, possivelmente, no CTI. É lógico que a chance do paciente ir para uma unidade fechada ou sofrer uma parada cardiorrespiratória é muito pequena, até porque a gente vai provocando com doses pequenas e progressivas, mas existe e por isso que clínicas de baixa complexidade não podem fazer esse exame, somente hospitais de alta complexidade, clínicas de alta complexidade, tá bom? Abraço, Leanderson. Obrigado! Leanderson. Leanderson.